Certo, Ariete, encosta pra cá, meu mano. Boa noite, bom dia, boa tarde. Agora, daqui da minha esquerda, de 1 a 6. Eu? Não, não, não. 4. 4? Encosta pra cá, japa! Boa noite, boa noite. Aí, cara, porra. Não dá de onda, boy. Aê, da humildade, dá um passo mais pra frente aqui, ó. Deixa a roda aqui, vocês também, mano. O passo, o passo. Eu começo antes? Ô, deixa eu perguntar. Às vezes tem, às vezes não tem, né? Quem que tá pulando na batalha a primeira vez aí, troca? Tem alguém? Tem gente que vir na primeira vez. O bagulho é o seguinte, mano, a batalha se baseia em troca de energia. Se você gostou da rima que o MC fez, faz um barulho da hora, tá ligado, mano? Que esse é o combustível deles pra rimar melhor. E vocês também, rimar bem pra galera poder gritar, pelo amor de Deus, nós queremos o verso, certo? Quem que é batalha boa, grita o quê? O quê? Então, vamos, quem começa? Fica assim. Ah. Aí. É a capela como era 11 anos atrás e eu lembrava como eu era um tempo sagaz. Queria estar aqui, via as vidas na internet e hoje 11 anos depois eu tô na leste. Como era antes, eu tô retornando. Sem significante, eu sempre amassando. Já segui treinando, por isso eu tô evoluindo. Eu não preciso do beat, no ritmo eu tô fluindo. E eu sigo sempre aqui fazendo a minha. Com humildade eu vou seguir nessa linha. Até fugir a capela mandando o que você não via. Mostrando em todo sentido que se ritmo e com poesia. Você seguiu treinando, eu me seguia aprimorando. Não vai ser diferente. Barça, aquele bolote no primeiro round, certo? Aí. Máxima atenção. Barulho quem gostou das rimas de Japa. Brigadeirão. Barulho quem gostou das rimas de Ariete. Raiz Japa, com todo respeito. Falei do passado, mas não me acho. Porque aquilo foi há um tempo atrás. Se passado é passado. Eu não quero ligar pro que aconteceu. Cortando igual force. Quem vive de passado é museu. E hoje na batalha eu vim te matar hoje. Porque eu não quero saber o que aconteceu. Pra mim isso é retrocesso. Eu quero futuro, eu quero fruto. Porque o meu pistalha aqui tem nexo. Você é o Japa. Sinceramente eu vou acrescentar. Meu corte é tipo de um samurai. Então nessa batalha eu vou te fatiar. Tem mais. Você veio 11 anos à frente. Deu pra ver que sua rima foi paia. Por isso nesse mesmo passo você se atrapalha. Fico à frente do tempo e o tempo te deu uma taia. Você não aprendeu nada com o calendário maia. É foda. E ele falou que já me ganhou. Eu já perdi pra você. Não tenho vergonha de falar no compromisso. O melhor do mundo pode perder pra uma seleção fraca. Argentina e Arábia é a prova viva disso. E aí você vê que em uma fase de grupo. Nós vemos que tem capacidade de virar um time em uma seleção. Porque você me ganhou na fase de grupo. Mas na final você não tava pra ser campeão. Terceiro! 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 Ae se gostou da parada vamos gritar terceiro certo mano. Precisa impedir votação rapidamente rasteiramente. Quem quer terceiro round pesado grito o quê? Terceiro! 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 Caralho! É isso mesmo! Como uma prova viva disso. Eu vim aqui no compromisso. Mas não sou Messi atrás de um mundial. Pois o título não define minha carreira. Pois eu sei que eu sou o melhor sem ter um nacional. Mas não falo melhor que você. Eu falo melhor que eu. Eu falo melhor que nós. Tipo o melhor do nordeste. Ao tempo atrás eu me contentava com isso. Mas eu achei pouco. E hoje eu to na meta de o melhor da leste. E eu sei que eu posso ser. Mas eu sei que você pode ser aqui o primeiro seu escroto. Mas hoje nessa batalha você ta em segundo. Segundo o Ariete. Primeiro todos os outros. Eu me esforço pra melhorar. Você quer ser o melhor da leste ou de São Paulo? Eu to me esforçando pouco. Eu quero ser o melhor do meu bairro. Se ele entendeu o que eu to falando. Não mete o louco. Eu conquisto o mundo todo. Mas vai ser de pouco em pouco. Porque minhas palavras tem um sentido. E se tem um sentido eu não posso ficar omisso. Você é lá na Bahia? Esse você não viu. Eu sou lá da Zil. E de pouco em pouco eu conquisto o Brasil. Mas você não entendeu. Rap em eu faço com excelência. Antes de conquistar o Brasil eu quero conquistar a independência. Financeira. E rap ecoa. E além disso eu quero conquistar uma casa pra minha coroa. Barulho pra essa batalha! Na verdade não é fácil em Macapela, certo? Vamo aí. Presta atenção, pega a visão e volta com consciência. Barulho quem gostou das rimas de Japa! Barulho quem gostou das rimas de Ariete! Japa para a próxima fase no ataque, certo? Barulho! Barulho! Eu fico de seu pé na voz de Japa. Barulho! Me complica, vamos que nos Nash, Eu fico de serpendo aí. Um amigo de serpendo na voz. Eu fico de serpendo. Eu fico de serpendo,抱ado! Eu fico de serpendo agora agora.